Ele não canta mais, mas ele louva o nome do Senhor. Vamos receber nesta noite, Faguinho! Obrigado meu pastor, Marcos Pereira da Silva. Eis que eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, Segura na mão de Deus e vá. Vá! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, Segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada, e te cansas da caminhada, Segura na mão de Deus e vá. Orando, jejuando, confiando e confessando, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Vamos juntos com Deus! Segura na mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor, sempre te revestirá, Segura na mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor, sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu, que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, Segura na mão de Deus e vá. Segura! Segura na mão de Deus, 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 segura na mão de Deus. Pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura a mão de Deus E vai na mão de Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Vamos, gente! Deus de aliança E os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estou sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mas a alegria vem de manhã E os teus ouvidos És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Vou entrar em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está, nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer, Deus aliança vocês. Deus de promessas, Deus que não é o mercado, em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E na minha e na sua vida vai se cumprir. Só quem já sofreu atrás das grades, sabe o que é a dor de uma saudade. Longe da família, longe dos amigos, olha o que o inimigo fez contigo. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. O inimigo disse que não tem mais jeito, sombrando, caçoando e dizendo que acabou pra você. Ele é mentiroso, não acredita nisso não. Irmão, mas eu te digo, tem uma saída, Jesus é a solução pra essa sua vida. Aceite agora, ele quer te salvar. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar. Canta, povão! Está chegando com seu alvará. Agora as algemas vão se quebrar mesmo. Vem chegando! Elayne Martins! Só quem já sofreu atrás das grades Sabe que é a dor de uma saudade É verdade! Longe da família Longe dos amigos Olha o que o inimigo fez contigo Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Vai tirar! Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Glória a Deus! Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. E vai tirar as alvará. E vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará. E vai tirar as algemas. Agora está na hora de se libertar, Ele resolve os problemas. De uma saudade Que Deus abençoe meu irmão querido, missionário vaguinho Que Deus abençoe a todos os presidiários Que Deus liberte a tua vida Que ele entre na tua casa e mova o impossível Em nome de Jesus Chama a família Chama os irmãos Vamos louvar Não há Deus maior Meu Deus, que bonito Não há Deus melhor Não há Deus maior Como nosso Deus Assim eu vou junto, vamos lá, vai Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Criou o céu Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Não há Deus, não há Deus Como nosso Deus Só o povo de Deus Criou o céu Criou o céu Criou a terra Criou o sol E as estrelas E as estrelas É tudo o céu Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Ele nos formou Ele nos formou Para o céu Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Criou o céu 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 Eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Porque me resgatou Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres Deus Tanto assim Se encontra o céu Criou o céu Criou o céu Criou o céu Criou o céu E a vida Deixa eu ir Homem, eu errei Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só bem Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Essa música mudou a minha vida E ela também vai mudar a sua história Creia Vamos louvar Cê é bem assim, o medo chega e a frição Destrói as bases que sustentam o coração Cê é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima me olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue e carnesim por você e também por mim Você não nasceu pra sofrer, hoje meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do poço, te fazer um vaso novo Você vai cantar do poço, te fazer um vaso novo Canta gente! Você vai cantar do poço, te fazer um vaso novo O que? O lino da vitória Pode cantar! Só o Senhor é Deus A Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se possu derem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus A Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se possu derem muito mais que vencedor Comigo Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Derramou seu sangue e carnesim Com você e também por mim Você não nasceu Você não nasceu pra sofrer Mas se Deus não te vai rever Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é? Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado É a hora de você cantar o hino da vitória Só o Senhor é Deus Canta gente! Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se possu derem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Ele é o Senhor Se Ele te prometeu Se possu derem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considerem muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ele é o Senhor Se Ele te prometeu Se possu derem muito mais que vencedor Você é um vencedor Só os vencedores Bate palma bem forte pra Jesus No mover do Espírito Santo Deus vai mover o impossível hoje Na vida de muita gente Fica ligado Quero que valorize o que você tem Você é o ser Você é alguém Tão importante para ver Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Com esse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Aí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante em você Por isso Levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você E Deus vai mover o impossível na sua vida Canta a minha irmã missionária Nívia Silva Quero que valorize o que você tem Você é o ser Você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo Angústias e dor Com esse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode Daí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante em você Por isso Levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Obrigado Nívia Silva Nunca vi um justo Estende suas mãos Estende suas mãos É hora de vencer Então louve Então louve O Espírito Santo O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Agora Vamos juntos A gente precisa Entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É o que, meu povo de Deus? Quando Ele fica em silêncio É competição Ele trabalha por mim e pra você Em silêncio Basta somente esperar O que Deus irá fazer Ele faz o impossível por você Quando Ele estende suas mãos É hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente E abriu os cabins, entrando as correntes Tiramos espinhos Ordenar os andes pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha mesmo Toda hora Erga suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar Joga a mão pra cima e canta Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Só vocês, eu quero ouvir na palma da mão Assim ó Com muito louvor É isso aí Com muito louvor Com muito louvor Vamos juntos Com muito louvor Com muito louvor Mais um pouquinho 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 mais um Essa é pra todo mundo cantar, hein? Assim, ó Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Canta, gente! Restitui Eu quero ser mal do que é meu Sarami E pode ter o azeite de amor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Glória a Deus Restitui, Senhor Ao povo que te louva e engrandece o teu santo nome Vamos juntos, povo de Deus! Os planos que foram embora Os planos que se perdeu O que era festa e agora É tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui E o tempo, gente, comigo E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe teu azeite em minha dor Ouve o clamor do teu povo, Deus Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Pai Trabalha na nossa família Na nossa casa No nosso ministério Oh, Senhor Restitui 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 a vida dos teus filhos, Senhor Restitui Glória a Deus Glória, 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 glória Minha irmã Kellen Rodrigues Oh, glória Nos abençoa aí, Kellen Aleluia Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Vamos juntos! Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Vamos juntos! Aquilo que parecia Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Eu sou o teu milagre Usa-me O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus vai cantar pra gente Aquilo que parecia Impossível 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 Aquilo que parecia não ter saída Meu Deus! Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui É isso aí, Baguinho Obrigado, Kellen Rodrigues! Deus abençoe o povo de Deus! Servo a varão de Deus! Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar De jeito nenhum Sua presença Me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei o que seria Um vivo morto Sem poder me levantar Povo de Deus Vamos cantar pro Jesus! Vamos! Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não me deixes, Senhor A minha alma chora Grita e implora Não me deixes, Senhor Só tu me entendes Não me censuro Embora eu sei Que eu te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus Esqueça As muitas falhas que comento Contra ti E são muitas, hein? Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Ou aqui mesmo Se quiseres Eu quero ouvir Mas não me deixes Vamos cantar, gente Não 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 me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Eu quero ouvir vocês Canta pro Senhor Canta pro Senhor Canta, vem, vem forte Não me deixes A minha alma chora Grita e implora Não me deixes, Senhor O Senhor diz assim, ó Estou contigo Ora não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que não possas Ultrapassar Não há barreiras Mas se estou fraco Ó me escondas Em tuas asas Bem seguras Me agasalha Me agasalha No teu manto De ternura E me transportas Como o vento Sobre o mar Que presença gostosa Do Senhor Vamos juntos Não Não me deixes Não me deixes Não me deixes Não me deixes Sozinho Nem por um minuto Por favor Não me deixes Senhor Eu preciso de ti Não Não me deixes Não me deixes Não me deixes Esse é o meu testemunho e testemunho também do meu pastor, Marcos Pereira da Silva No momento em que aceitei o meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar ao próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você, eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverás E você que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei, viverás No momento em que aceitei o meu Jesus Tudo mudou Minha vida logo se modificou Pra melhor é claro Encontrei a perdoar o seu irmão Encontrei a paz em Cristo Encontrei a paz em Cristo Encontrei a paz em Cristo No Senhor E hoje já não tenho mais amor Graças a Deus Aprendi a amar ao próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar Vamos cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Perdoar Com Cristo Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverás E você que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei, viverás Vamos no Lalaia Lalaia, 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 Lalaia Lalaia, Lalaia, Lalaia Olha o coral dos últimos dias Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás Com Cristo, meu Senhor Sempre, sempre a dano com Cristo Aprendi a perdoar que nos últimos dias Com Cristo para sempre viverei, viverás E você que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverás Vamos Lalaia Lalaia, 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 Lalaia Esse é um coral que tem a vida renovada Lalaia, 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 Lalaia Lalaia, Lalaia Salmo 150 É o som do Brasil É o som do Brasil Louvando e adorando ao Senhor Todo ser que respira Louvando e adorando ao Senhor Louvando e adorando ao Senhor Louvando e adorando ao Senhor Eu vou pegar Respirar Louvando e adorando ao Senhor Louvando e adorando ao Senhor Eu vou pegar Me libertou e vou fazer o samba adorador Pra ti o meu melhor, senhor O meu samba adorador Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema e segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Não chegava, Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai Essa é a solução pro mundo melhor Essa é a solução pro mundo melhor Né, Vaguinho? Uma mensagem de paz, de amor e de alegria Não tema, zumbra Não tema e segue adiante e não olhe para trás Vaguinho Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Tiaguinho Segura na mão de Deus e vai Na mão de Deus E aí E aí Obrigado.